Rota da merenda legal. A Unicafes, que é a União das Cooperativas do Estado de Alagoas, que trata, enfim, da agricultura familiar, de oportunizar o homem do campo vender a sua produção direto para as prefeituras, para o governo do Estado, está realizando um evento nesta quinta-feira aqui na cidade de Arapiraca, aqui nas dependências do IFAO, para tratar de todas essas particularidades. A venda desses produtos da agricultura familiar para o Estado, os municípios já estão fazendo a sua parte. Mas quem vai falar disso conosco agora aqui é a Maria, que além de ser presidente da Cooperal, é vice-presidente da Unicafes Alagoas. Maria, é um momento importante para a agricultura familiar, para as cooperativas, para quem trabalha com cooperativismo? Sim, é muito importante. Esse já é o terceiro evento que nós estamos realizando. O primeiro foi em Maceió, o segundo foi em Cururipe e o terceiro é aqui em Arapiraca. E a gente vai percorrer o Estado todo levando esse evento, onde a gente vai, nesse evento a gente traz prefeitos, traz secretários e traz nutricionistas e diretores de escola, porque são públicos que vão exatamente estar atuando nesse meio. Então, esse evento é para isso, para mostrar que nós temos cooperativa no Estado todo e temos também produtos que a agricultura familiar precisa, mais do que nunca, do apoio para a gente estar podendo comercializar os produtos e os agricultores permaneceram no campo. Isso é mostrando que a merenda pode ser uma merenda com qualidade, uma merenda vindo diretamente do campo para a mesa e trazer nutrição, porque são os produtos que realmente a gente passa a vida toda se alimentando. Então, a gente quer colocar na merenda escolar e Arapiraca é diferencial, porque a gente tem de tudo. Agora, tem camarão, tem o peixe, temos a galinha, temos os ovos. Então, a merenda escolar está completa. Só falta os gestores comprar para colocar na merenda escolar de cada município, porque produção e gente para vender nós temos no Estado todo. Inclusive, cada real que é comprado de merenda é um emprego que é gerado, que o agricultor permanece, que está gerando renda naquele município. Então, é uma cadeia onde ganha. O agricultor ganha o município e ganha o aluno que vai comer produto de qualidade. Então, esse evento é para isso, para a gente estar mostrando os gestores que nós temos merenda, que nós temos produto de qualidade dentro do próprio Estado. Para a gente não precisa vender de fora. Então, é só olhar e ir com outro olhar. Ele está gerando emprego e renda dentro do seu município. Muito bem. A gente agradece aqui a Maria, que é vice-presidente da Unicafes do Estado de Alagoas, nesse encontro importantíssimo para as cooperativas, mas importante mais ainda para a agricultura familiar, para as crianças que, com esse entendimento e, logicamente, através das vendas direto para as prefeituras e para o Estado, as nossas crianças podem, sim, ter uma alimentação, uma merenda de qualidade direto do campo, produzida sem agrotóxico e, lógico, com a consciência ambiental que só o agricultor familiar do Nordeste tem. Volto aos estúdios.